Irmãos, a paz do Senhor, aqui vai mais um vídeo ainda a falar acerca da tal marca que a Igreja Universal estava pondo nos fiéis, tenho certeza que eles já não vão por mais, os planos deles foram derrotados para a honra e glória do Senhor, infelizmente se houvesse mais pessoas fiéis a Deus mesmo, eles vinham ao público e diziam que era verdade, o problema é que as pessoas que estão naquela igreja estão escravizadas, eles não podem abrir a boca, aliás, a Igreja Universal está ameaçando de punir quem pôs essa notícia no ar, eu quero vos dizer que eu estou coberta pelo sangue de Ashua, de um Messias, o Filho de Deus vivo e verdadeiro, só meus irmãos, aqui está a tal cruz que eles disseram que tinham se imposto e tem aqui pelo menos uma, aleluia, glória ao nome do Senhor, pelo menos uma pessoa que disse, a minha que recebi sexta passada e a fotografei, saí com água, aqui, e aqui abaixo vem este Vladimir Félix, dizendo que pessoas que compartilham notícias falsas devem pagar pelos seus atos, pesquisa antes de sair compartilhando tudo o que vê, se é tudo o que vê, então essa pessoa está pondo o que ela viu. Aqui, a foto, aqui está aparecendo melhor, é esta, exatamente igual àquela que, vejam só se não é exatamente igual aqui, ora, aqui, aliás, esta cruz até para o caso está ao contrário, esta, porque esta aqui assim, está aqui na palma da mão, a parte pequenina para a palma da mão e esta aqui está ao contrário. No entanto, meus irmãos, eles fizeram e estão fazendo esta tal marca na mão dos fiéis. Só, eu fiquei muito surpresa essa manhã quando eu vi um jornal que publiquei o meu vídeo. Eu vou orar ao Senhor e eu vou por aqui o tal jornal, e aqui, num destas, deixa-me ver aqui, eu vou ler o que essa moça diz e eu vou mostrar, segundo a palavra do Senhor, que em nenhuma parte da palavra do Senhor, Yeshua diz que nós não teremos aflições. Muitas são as aflições dos justos. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Cristo. Eu vou mostrar aqui os versículos, mas primeiro eu vou orar ao Senhor. Me diz, meu Pai, Senhor, eu te dou graças, Pai Santo, Senhor, pela coragem que tu me dás, Senhor, eu te dou graças por aquela irmã que pôs este vídeo no ar, Pai Santo, para alertar as pessoas, Senhor, Pai Santo. E eu desde já te agradeço por aquelas pessoas que vão realmente confrontar e mostrar que realmente foram tatuadas naquela igreja, Senhor. Pai Santo, Senhor, eu sei que eu sirvo o Deus vivo e verdadeiro, Pai Santo, Senhor. Proteja-se as pessoas, liberta-las, Pai Santo, Senhor. Tu dá honra, tu dá glória e tudo o livro para ti, no nome do teu amado filho Arruchua, Yeshua Ramachê, que eu te agradeço, Senhor. Amém. Sou esta moça que deve de ter recebido um bom dinheiro para pôr isto aqui. Não acredite em informações mentirosas de pessoas maldosas que querem prejudicar a minha igreja e afastar as pessoas de conhecer o Senhor Jesus e serem libertas do mal que as aprisiona. Ora, vocês estão aprisionando-se a si mesmo quando recebem coisas, porque a Igreja Universal, como todos nós sabemos, tem sido alvo de grandes escândalos e todos eles são verdadeiros. No entanto, meus irmãos, estamos no tempo da... A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos... Como é que é dizer? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui. Gosto muito de mostrar os versículos da palavra do Senhor. Não há nada que fale melhor do que a palavra do Senhor. Diz assim. Ninguém de maneira alguma vos engole porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Um tempo em que as pessoas lutam mais por aquilo que não é de Deus do que aquilo que é de Deus. Só era então diz aqui... A fé que conheci na Igreja Universal me deu a minha vida e vai mudar a sua também. A fé. O que me deu a minha vida foi Cristo. Foi a salvação através dele. Não foi a fé numa igreja. Basta você ir conhecer e obedecer a palavra de Deus. Vá quarta-feira, veja só. Vá quarta, sexta e domingo. Se você for estes três dias direto, durante três meses, três, três, a sua vida não mudar, eu paro de falar de Jesus. Porque eu sirvo em Deus vivo que me deu a minha vida e eu não sou melhor que ninguém, mas Deus me deu porque me submeti à vontade dele e entendi que ele tem propósitos neste mundo para cada um de nós e a vontade dele é sem dúvida muito melhor que a nossa. Paro de sofrer e procure. Paro de sofrer, meus irmãos. A palavra do Senhor está cheia de versículos, mas eu vou mencionar somente aqui alguns. Tu, o segredo de Timóteo 2.3, tu, pois, sofres as aflições como a bom soldado de Cristo. Sofres as aflições, mas tu, se é sobrientido, sofres as aflições e faz a obra do evangelista. Cumpre-te o ministério. Hebreus 10.32, lembra-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desmilhado, suportaste grande combate e aflições. Romanos 8.18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há, que a nós há de ser revelada. Segundo é de Coríntios 1.6, mas se formos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a nossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A palavra do Senhor está cheia, dizendo que nós vamos sofrer aflições. Isto é o evangelho de Cristo. Agora, isto aqui, pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer. De onde é que você vê isso nas Sagradas Escrituras? Pare, você, Igreja Universal, de estar aprisionando as pessoas. Ora, como se isso não bastasse, aqui está eles, descaradamente, dizendo, isto aqui é um site deles, está dizendo que isto é fake news e que a Bastard diz assim, não acredite nas bobagens que escorram pelo esgoto da internet. E também vale lembrar que quem compartilha notícias falsas pela internet é tão responsável quanto o ator da mentira. Além disso, também pode ser punido pela justiça. Os irmãos estão vendo que eles estão ameaçando as pessoas que estão dizendo a verdade? ameaçando, aliás, não sei se os irmãos sabem, mas quando houve aquele grande escândalo de que a Igreja Universal estava traficando crianças, e estava, e estava, e devem estar ainda, os meus vídeos foram tirados do ar. Mas foi porque eu pus vídeos da Universal. Desta vez, eu não tenho vídeos nenhum da Universal, só vou buscar fotos na internet. Mas fiquei muito surpresa aqui com este jornal. A Igreja Universal está tatuando uma marca nas mãos dos fiéis, sabe a verdade. E depois aparece aqui, isto aqui. Eu acho que já disse isso, mas vou tornar a dizer, esta tatuagem não foi a tatuagem que saiu. A tatuagem que saiu, que eles estavam tatuando as pessoas, foi esta. Esta tatuagem aqui. E é a mesma que está aqui na tal vinheta, que eu nem cheguei por a vinheta, mas aparecia a voz deles dizendo, venham, venham, sejam abençoados, libertados e outras coisas mais. Só aqui neste jornal diz assim, viralizou nas redes sociais o hábito em que a mulher está preocupada de denunciar uma suposta norma imposta pela Igreja Universal. E depois diz aqui abaixo, aqui abaixo eu fiquei surpresa quando vi o meu vídeo no ar. E depois diz assim, se essa história não é verdadeira, como explicar a foto que mostre uma mão com uma cruz tatuada? A resposta é simples, muitas pessoas fazem este tipo de tatuagem e quem iniciou esta conversa deve ter buscado no Google imagens por mão tatuada e usado em uma das primeiras imagens que aparecer nos resultados. Esta daqui de cima, acredito que seja uma imagem falsa, esta, mas esta daqui, que eu já puse os irmãos, é a pessoa própria puse na internet que a sua, que ela recebeu na sexta-feira, só não há como negar, meus irmãos. Realmente, a Igreja Universal estava, estava tatuando, porque ela não vai tatuar mais porque pode ser, you know, desmascarada. Quero-vos dizer, se você conhece alguém da Igreja Universal, entra em contato com essas pessoas, pelo amor de Deus, e punha, e punha fotos sem medo. Também quero-vos dizer que o meu e-mail está abaixo dos meus vídeos, aqui, eu vejo por aqui abaixo, se alguém quiser mandar-me alguma confissão, e não punha o nome da pessoa, o meu e-mail está sempre aqui, aqui, ó, os irmãos estão vendo, ó, aqui está o meu e-mail, em todos os meus vídeos. Se você sabe alguma coisa da Igreja Universal, que queira compartilhar comigo, há pessoas que não gostam de serem mostradas a público. Eu não digo, se você quiser só desabafar comigo, aqui estou eu, pode mandar para o meu e-mail, se você quiser que eu traga a sua história, ou a sua experiência com a Igreja Universal, mande para o meu e-mail, não se preocupe, porque eu tenho uma grande, como é que quer dizer, se alguém da Igreja Universal está pensando em mandar-me algum vírus, posso haver de dizer de alto mão, que eu tenho uma grande, como é que quer dizer, um grande e poderoso antivírus, só não vai entrar, se o seu e-mail não abrir, eu já sei que tem um vírus lá, mas se você quiser desabafar, aqui estou eu, para a glória do Senhor, e mais uma vez, irmãos, não tenham medo de dizer a verdade, porque é a verdade, a pura verdade, é a que nos liberta, a pura, infelizmente há muitas notícias por aí, como esta aqui, querendo desmentir, esta não é a verdade, eles querem cobrir, mas graças a Deus por aquele irmão que mostrou, graças a Deus que ela também não apareceu, porque se ela aparecesse, ela podia ser punida, mas é isso, irmãos, eu sei que pessoas do Brasil tenham medo de pôr a cara e de serem retaliadas, eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque o meu Deus, é Ele que me protege. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, que Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor.